Vai 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 na 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 Vem 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 na Senta na Rula Sobe na Rula Que essa Mina não Sossegue Enquanto não tá Por molhar Por molhar Por molhar Por moleque da Boca Eu diria que a mulher por essa inveja e essa inversão inconscientizadas que ela tem Ela escolhe, justamente ela gosta dos bandidos Senta, senta pros trafica, pros campanhos, foguetinho Senta, senta pros trafica, pros campanhos, foguetinho Senta, senta pros trafica, pros campanhos, foguetinho Vai na, vai na, vai na, vai na, vai na, vai na, vai na Rula Vem na, vem na, vem na, vem, vem na Rula Senta na Rula, sobe na Rula Que essa mina não sossegue Quanto não dá por molhar, por molhar, por molhar, por moleque da boca Eu diria que a mulher por essa inveja e essa inversão inconscientizadas que ela tem Ela escolhe, justamente ela gosta dos bandidos Que essa mina não sossegue, quanto não dá por moleque da boca Vai na rola, vem na rola, senta na rola, sobe na rola Que essa mina não sossegue, quanto não dá por moleque da boca Vai na rola, vem na rola, senta na rola, sobe na rola Que essa mina não sossegue, quanto não dá por moleque da boca Senta, senta, puxa, fio, ó, pros campanhas, fio e tê Senta, puxa, fio, ó, pros campanhas, fio e tê Senta, puxa, fio, ó, pros campanhas, fio e tê Senta, puxa, fio, ó, pros campanhas, fio, ó, pros campanhas, fio, ó, pros campanhas, fio e tê Senta, puxa, fio, ó, pros campanhas, fio e tê